Você pode pensar diferente, você pode ter um propósito diferente, uma vocação diferente, mas o amor é a nossa cola e nos permite conviver em harmonia, mesmo com quem pensa diferente. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Abacuque. Abacuque é um profeta com peculiaridades, os profetas são as pessoas diretas, sem diplomacia. Muitas vezes eles são agressivos na maneira de anunciar a palavra. Eu estou falando dos profetas do Senhor na Bíblia. Não eram pessoas muito simpáticas, nem famosas. Eles eram a pedra no sapato, porque eles diziam o que o povo não queria ouvir. Mas o profeta apontava o caminho a seguir e o profeta apresentava ao povo A realidade de quem é Deus. Não um Deus Papai Noel. Muitas vezes a gente desenha um Deus de acordo com aquilo que nos convém. A gente se lembra dos atributos de Deus. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Deus é perdoador. Mas a gente se esquece que Deus também é justiça, Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é soberano. E Deus muitas vezes nos corrigi, nos exorta. Deus diz não. E Abacuque estava aqui, um profeta diferente. Enquanto os outros profetas falavam, arrependam-se, Deus está mandando fazer isso, o juízo de Deus virá. Se vocês não se arrependerem, aquelas pedras no sapato. Abacuque tem uma característica diferente. Ele é um profeta que pergunta. E isso a gente vê logo no capítulo primeiro. No capítulo primeiro de Abacuque, nos versos 2 a 4, ele diz Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo. E a justiça se manifesta distorcida. Abacuque está inconformado. Israel corrompido. E ele pergunta para Deus, até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Até quando as coisas vão continuar do jeito que estão? Qualquer semelhança com a nossa história hoje terá sido mera coincidência. Até quando, Senhor? A corrupção, a injustiça. O Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? Contudo, a resposta de Deus para Abacuque é a intervenção do império babilônico. Quando você pensa que Deus ia trazer para Abacuque uma resposta de refrigério. Uma resposta de, não, eu vou interferir. Eu vou estabelecer o meu reino, a minha justiça. Fica tranquilo, Abacuque. Ele, não, eu vou mandar a Babilônia. Quando Abacuque pensou que ia receber consolo, Deus falou. Eu vou mandar um remédio amargo. Eu vou mandar juízo. E aí ele fica mais indignado ainda. Mais confuso. E ele começa a questionar a Deus. Como assim que o Senhor vai usar o ímpio para punir o justo? Como assim o Senhor vai usar a Babilônia para punir Israel? Como assim, Deus? E Abacuque perdeu a noção. Ele começa a discordar, a questionar a Deus quase que de igual para igual. Como se Deus devesse uma explicação para Abacuque. Ou como se Abacuque amasse a mais o povo de Israel do que Deus. Quantas vezes você já fez isso, não é? Eu. É bem que Deus tem muita paciência, não é? Senão a gente morria esturricado. Você vê que a compaixão de... A gente fala, mas graças a Deus que tem Jesus hoje, não é? Mas nessa época que Jesus ainda não tinha vindo, não. Então você vê que Deus é longânimo mesmo. Abacuque está ali questionando, ele fala, Como assim o Senhor vai usar o ímpio para exercer juízo sobre o teu povo? Como assim o império babilônico? Não Senhor, não faça isso! E Abacuque quase começa a querer dar uma aula para Deus de como que ele devia administrar os negócios. Quantas vezes a gente faz isso? As coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Deus não dá a resposta que nós gostaríamos de receber. E aí a gente começa a contender com Deus. Senhor, mas por que que a cura não veio? Por que que o milagre não chegou? Por que que eu perdi o emprego na hora que a minha família mais precisava de mim? Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel na tua casa, Senhor. E a promessa de prosperidade, de abundância? Está faltando o básico dentro da minha casa, o Senhor não está vendo? Senhor, por que que o meu casamento está passando por essa crise, Senhor? O Senhor não me prometeu que a obediência traz frutos? Eu obedeci, Senhor. Eu busquei do Senhor um casamento? Eu obedeci a tua palavra? Eu me guardei para o meu marido? Para agora estar vivendo um adultério? Nós temos muitas perguntas como Abacuque tinha. E diante das perguntas de Abacuque, Deus dá uma resposta. A primeira resposta de Abacuque, até quando, Senhor, eu vou gritar a violência no capítulo 1? E o Senhor não vai fazer nada. E o Senhor fala, eu vou fazer, eu vou mandar o Império Babilônico dominar vocês. Não, Senhor, não, Senhor, o Senhor não tem... O que é isso, Senhor? Como assim o Senhor vai deixar o ímpio exercer juízo sobre o justo? E ele começa a falar, a se inquietar e a desabafar. No capítulo 2, ele continua buscando uma resposta. Mas Deus, ao invés de dar uma resposta, ele dá uma proposta. Ele fala, no capítulo 2, no verso 4, o justo viverá por sua fé. Eu acho tão interessante que Deus deixa Abacuque falar. Deus deixa Abacuque desabafar. Deus deixa de pôr a raiva dele pra fora. E depois que ele esvaziou o coração, depois que ele questionou Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a graça de Deus, o Senhor responde com uma proposta. O justo viverá pela fé. Não pelas circunstâncias, não pela situação, não pelo meu não, ou pelo meu sim, mas pela confiança de que eu sei o que eu estou fazendo. Isso é fé. Confiança. mesmo quando aparentemente tudo é o contrário. Porque Deus sabe o que nós não sabemos. Ele sabe o futuro onde nós não conseguimos enxergar. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele sabe como o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele sabe do que o povo precisava naquele momento. Ele mandou os seus profetas. Gente, Deus nunca vem com o juízo antes de mandar aos profetas. Ele só vem com o juízo depois de uma longa jornada de recados. Arrependam-se, preparai o caminho, voltem para o Senhor. E a palavra profética que nós temos recebido nesses dias é mergulhem em mim. Mergulhem em mim. É tão interessante que quando veio aquele tsunami que destruiu a Indonésia, vocês lembram? Cinco anos, seis anos atrás? O tsunami devastou a Indonésia, Sri Lanka e o mundo ficou chocado com os milhões de vidas que se perderam. Chegou a milhão. Mas quando o tsunami passou, existiam os mergulhadores no fundo do mar. eles falaram que estranharam a ausência de peixes. Nada mais do que isso. Um movimento diferente na água e a ausência de peixes. Eles não foram atingidos, eles não foram enrolados pela onda, eles não foram destruídos, eles não foram mortos. quando eles vieram à tona, é que eles se depararam com a destruição. Por que será que Deus está nos chamando para mergulhar nele? Quem não estiver ancorado em Deus, vai perecer. quem não estiver submergido em Deus, não vai suportar a perseguição, a intolerância, as afrontas, as ofensas, a injustiça diante dos nossos olhos, mas todo mundo vai estar cego. Quando eu era adolescente, eu perguntava, Deus, como é que numa democracia vai acontecer a perseguição da igreja? eu acho que a gente já desconfia, não é? Nós seremos chamados os perseguidores da liberdade de expressão. nós seremos os nazistas repressores que querem impor o estilo de vida. Quem não estiver submergido vai dançar a música que Satanás toca. Vai fazer o jogo do diabo. Vai responder com ódio ao invés de responder com amor. por isso nós precisamos estar mergulhados em Deus. Porque o juízo vem. O juízo vem porque o mundo está asqueroso, está nojento. A injustiça, a impiedade, a desonestidade, a corrupção, o abuso, a perversão, a igreja ainda nos protege muito, a gente não tem noção do que está acontecendo aí fora. Mas Deus vê tudo. Nada está oculto diante dos olhos dEle. Ele é longânimo, Ele está anunciando, Ele usa o profeta, Ele usa a igreja, arrependei-vos, Jesus te ama. Mas as pessoas não querem ouvir, inclusive dentro da igreja, certo tipo de mensagem as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem ouvir sobre prosperidade, as pessoas querem ouvir, Deus vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou te dar a vitória, mas Deus também diz não, Deus também fica em silêncio, Deus também não responde com milagre, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo amor, mesmo quando as coisas não são como nós gostaríamos que elas fossem, Ele não é Papai Noel, nem o gênio da lâmpada, Ele é Pai, que corrija o filho a quem ama, que põe limite onde sabe que você vai se perder, e uma série de coisas a gente não vai entender, tem algumas coisas que a gente vive na vida, que a gente consegue vislumbrar, que a gente consegue ver porque Deus disse não, agora eu entendi, se Ele tivesse me dado isso, quem eu teria me tornado, se eu tivesse me casado com aquele moço, meu Deus, olha como ele morreu, mas tem coisas que a gente não vai ver, talvez a eternidade revele, mas Deus não nos deve satisfação nenhuma, a gente só tem que ter a confiança de que Ele já provou o Seu amor para conosco, por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, e que esse amor é completo, perfeito, imutável e leal, e mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo amor, o justo viverá pela fé, o juízo viria, mas através do juízo de Deus, Ele também ia trazer salvação e recomeço para o seu povo, às vezes a vara tem que vir, a tua vara e o teu cajado me consolam, nós não aprendemos as maiores lições da sua vida sobre quem é Deus, você não aprendeu na festa, você não aprendeu nos gritos de júbilo, você não aprendeu nos momentos de bonança, quando a coisa sacode, a água está entrando no barco e você pensa eu vou morrer, é aí que você conhece um Deus que se levanta e diz para, para vento, sossega mar, e as vezes o vento e o mar vão parar aqui dentro de nós, porque ao redor não, as circunstâncias não mudam, o filho não volta para o evangelho, o casamento não tem reconciliação, o dinheiro está contadinho no final do mês, o desemprego continua, mas dentro de você a bonança, a paz que excede a todo entendimento, não é pelas circunstâncias, não é por aquilo que está ao redor, não é pelo que está do lado de fora, é por aquilo que está dentro de você, eu gosto da música que diz, não importa onde esteja Senhor em um vale ou alta montanha o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia não importa o lugar se comigo o Senhor está com muito ou pouco sou feliz não importa ao que está do lado de fora és o meu tesouro e estás dentro de mim tua presença tua presença faz toda diferença tua presença tua presença transforma o meu deserto em um jardim secreto lugar de intimidade contigo tu és tudo que eu preciso não importa o que está do lado de fora ele está dentro e às vezes é o barulho bombardeio do lado de fora que vai obrigar você a submergir no Senhor quando a gente mergulha a gente não escuta barulho às vezes a gente tem que calar o ruído de fora para descobrir quem está dentro continua no controle Abacuque ouviu a resposta de Deus no capítulo 2 a proposta de Deus e sabe por que Abacuque ouviu que ele falou 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 reclamou 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 mas ele permaneceu ele ficou lá e agora os olhos dele continuaram no Senhor ele se aquietou e ouviu o justo viverá pela fé e essa palavra entra em Abacuque e quando a palavra entra e o Espírito Santo dá um entendimento do que isso significa o coração muda o olhar muda a circunstância não muda o olhar muda e aí no capítulo 3 porque ainda que a figueira não floresce nem haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam matimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar altaneiramente andar altaneiramente é andar de cabeça erguida olhando o horizonte contemplando a esperança Abacuque ficou depois do seu rompante de frustração recebeu a proposta de Deus entendeu o que significa o justo viverá pela fé uma palavrinha tão pequena pode significar você confia em mim Abacuque você crê que eu sou o seu Deus Abacuque você acha Abacuque que você ama o meu povo mais do que eu amo você acha querida que você ama a sua filha mais do que eu amo você acha que eu desejei que o seu casamento fosse destruído você acha que fui eu que planejei a enfermidade e a doença eu sou amor Abacuque eu vejo que você não vê eu sei o que você não sabe e eu sou um pai amoroso e justo confie o justo viverá pela fé mesmo que tudo falhar ainda que a figueira não floresce ele entendeu tanto que ele voltou para Deus Deus entendi Deus ainda que a figueira não floresce ainda que a Babilônia venha e devaste tudo eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação o Senhor é a minha força e eu não vou fugir da minha força eu vou me abrigar na minha força muitas pessoas diante da dor diante da decepção diante da frustração abandonam Deus Deus é a única fonte de consolo de amparo de recomeço de esperança ele é o único que pode transformar nossa dor em triunfo ele é o único capaz de transformar maldição em bênção ele é o único que transforma morte em vida ninguém mais faz isso não se afaste não interessa a dor que você esteja vivendo minha linda não interessa o que você esteja passando minha linda chega mais perto quanto mais dor mais perto do Senhor a gente tem que chegar agarra nas pernas do pai se abrigue nele como uma criança e confie 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 porque ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem muitas coisas nós não vamos entender aqui mas aqui não é o fim aqui não é o fim aqui é só uma temporada nós somos eternos nós temos a eternidade inteira pela frente para ver o sol da justiça brilhar sobre nós feche os seus olhos eu gostaria de ministrar sobre você uma canção eu queria que essa canção fosse bálsamo para o seu coração ela é de um compositor que se chama Jefferson Pilar e ele tem me abençoado tanto com as canções dele eu queria compartilhar um pouquinho disso com você nessa noite feche os seus olhos eu não vi o mar se abrir eu não vi o coxo andar também não vi gigante cair mas escolhi confiar eu não vi Jesus ressuscitar também não vi o pão multiplicar mas pela fé que o justo viverá muitos duvidam e zombam de mim teu Deus não existe não vai te ouvir mas isso não vai me abalar pois a fé não consiste no que posso ver mas crer que o impossível vai acontecer me ajude a crer e se o mar não abrir e o faraó me alcançar eu não vou desistir não vou duvidar e se o gigante não cair se a fornalha me queimar mesmo que eu morra aqui sei que amanhã vou acordar Senhor nos ajude a ver Deus eu não vi o mar se abrir eu não vi o coxo andar também não vi gigante cair mas escolhi mas escolhi confiar eu não vi Jesus ressuscitar também não vi o pão multiplicar mas pela fé que o justo viverá muitos duvidam e zombam de mim teu Deus não existe não vai te ouvir mas isso não vai me abalar pois a fé não consiste no que posso ver mas crer que o impossível vai acontecer bem-aventurado quem crer sem ver e se o mar não abrir e o faraó me alcançar eu não vou desistir não vou duvidar e se o gigante não cair se a fornalha me queimar mesmo que eu morra aqui sei que amanhã vou acordar vem me ajudar a confiar eu não consigo Senhor prometo e minto Senhor não aguento mais confiar em mim e se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar mesmo se meu barco não fragar mesmo se minha empresa afundar mesmo que eu morra aqui sei que amanhã vou acordar vou acordar sei que amanhã vou acordar vou acordar nos ajuda a confiar Senhor nos ajuda a confiar Senhor tira os nossos olhos da circunstância Senhor tira os nossos olhos da nossa dor Senhor tira os nossos olhos da situação que o nosso país está Senhor e coloca os nossos olhos no Senhor nossa esperança nossa vida é o Senhor nosso oceano é o Senhor nossa fonte é o Senhor nossa cura é o Senhor nosso defensor é o Senhor nosso resgatador é o Senhor nosso rei é o Senhor Nosso dono é o Senhor Oh Senhor Oh Senhor E se o mar não abrir E o faraó me alcançar Eu não vou desistir Não vou duvidar E se o gigante não cair Se a fornalha me queimar Mesmo que eu morra aqui Sei que amanhã Vou acordar Eu oro pelas suas circunstâncias Se o Senhor pode mudá-las Que Ele mude Se Ele tem um propósito de curar Que Ele cure Mas mesmo que Ele diga não Mesmo que as circunstâncias Não mudem Que Ele faça dentro de você O que Ele fez com Abacuque Que o seu olhar Que o seu foco Seja novamente ajustado Que você olhe para o autor E consumador da sua fé E comer She trendy E comer A comer E comer E comer E comer A comer E comer A comer Am持 E assim A CIDADE NO BRASIL